Música No Brasil e no mundo, milhões de pessoas sofrem de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Na Unesp de Araraquara, a Unisoja produz alimentos como o leite e iogurte de soja e distribui gratuitamente para a população. Ajudando mais de 600 pessoas por dia. O pesquisador Eliseu Antônio Rossi fala sobre as pesquisas e como é a rotina de produção dos alimentos derivados da soja. O Ciências Sem Limites começa agora. O Ciências Sem Limites, como vocês puderam ver, vai falar sobre pesquisas em probióticos de soja. Nós estamos aqui no Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Campus de Araraquara, da Unesp. Mais precisamente, no Laboratório de Pesquisas em Probióticos. Você vai saber dos benefícios desses produtos para o ser humano. Por exemplo, redução de colesterol, redução no desenvolvimento de câncer de mama e colo. Além de osteoporose e muitos outros benefícios. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado, pesquisador e professor Eliseu Antônio Rossi, deste departamento. Professor, prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites. Prazer é todo meu. Antes da gente entrar no desenvolvimento das pesquisas e dos produtos, para quem está nos vendo, quer saber um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, porque eu já sei que o senhor está aqui há mais de 20 anos desenvolvendo atividades neste assunto. Perfeitamente. A minha formação, eu sou farmacêutico bioquímico, formado aqui nesta instituição. Fiz o meu mestrado em Ciência de Alimentos. Depois, em seguida, meu doutorado em Tecnologia de Alimentos. E meu pós-doutorado, que me direcionou praticamente para essa área dos probióticos, que eu trabalhei em microbiologia aplicada, basicamente com bactérias probióticas. Então, essa é a minha formação ao longo desses 36 anos de carreira. Além de ministrar aulas na graduação e pós-graduação? Sem dúvida. Mais as atividades administrativas e tudo aquilo que é inerente a um docente da Unesp. Pra quem está nos vendo e vai assistir este programa, além dessas pesquisas, o senhor também tem um trabalho muito grande em extensão, né? É, nós desenvolvemos um trabalho de extensão bastante significativo, que é feito em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a Prefeitura Municipal de Araraquara. E, em decorrência dessa parceria, foi possível nós criarmos um centro, uma unidade de produção e desenvolvimento de derivados de soja, denominada Unisoja. Vamos passear por esse laboratório? Vamos. Eu queria que o senhor mostrasse alguns equipamentos que o senhor comentou antes da gente iniciar o programa. É um equipamento único no Brasil. O senhor poderia explicar pra gente o que é esse equipamento e qual o objetivo e o que ele beneficia em termos aos pesquisadores? Antes de te mostrar esse equipamento, eu só queria deixar claro aos espectadores que esse laboratório aqui é um laboratório onde nós desenvolvemos todo o controle de qualidade da nossa matéria-prima, que é a soja, e de todos os produtos acabados. E aqui nós fazemos também toda a parte de testes das nossas pesquisas, testes físicos, químicos e microbiológicos. Dentro daquilo que você me pediu, eu vou te mostrar o equipamento que nós temos aqui nessa sala ao lado. Que é único, né? Que é um equipamento que até agora as informações que nós temos é um equipamento único no Brasil. Nós temos conhecimento que existe um equipamento igual ou semelhante a esse na Bélgica e talvez na Dinamarca. E esse equipamento que foi desenvolvido aqui por uma empresa nacional sobre a nossa orientação. É um equipamento interessante porque ele permite que seja feita toda uma simulação do que acontece no nosso trato digestório. Traduzindo, é como se a gente tivesse um sistema digestivo ali no laboratório. In vitro. Então nós podemos chegar ali que nós vamos ver esse equipamento. Esse equipamento, João, conforme eu te falei, ele foi desenvolvido aqui por uma empresa nacional e sob orientação nossa. Então, ele é constituído basicamente de cinco frascos. Então ele simula desde o que acontece no estômago até o que acontece em cada uma das partes do intestino. Então nós temos aqui do odeno, colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Qual é a vantagem desse equipamento? Aqui nós podemos saber tudo o que aconteceria com o indivíduo que come um produto probiótico. Para quem está nos vendo e não vai sentir o cheiro aqui não é muito bom, né? É, o cheiro não é muito agradável porque, como eu falei, aqui nós trabalhamos simulando o intestino humano. Então, tudo o que acontece com o indivíduo que come um probiótico, nós saberemos através desse equipamento. Que, aliás, é um equipamento computadorizado. Ele faz tudo sozinho, sem a necessidade da nossa interferência. Tudo o que é produzido lá na unidade é testado aqui? Ou grande parte? Não, não tudo é testado nesse equipamento. Isso vai depender muito... Mas nesse laboratório? Nesse laboratório, sim. Isso vai depender muito das pesquisas, dos objetivos de cada projeto que nós temos. Agora, o que está sendo testado? Aqui, agora, está sendo testado um salame probiótico. Nós podemos conhecer esse salame? Já, claro que poderá conhecê-lo. E nós vamos saber exatamente qual o papel benéfico que esse salame probiótico faz para um indivíduo que irá consumir. Nós estamos chegando ao final deste bloco de abertura do Ciência Sem Limites, aqui no Laboratório de Pesquisas Probióticas. O professor Eliseu Antônio Rossi, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É rossea.fcfar.unesp.br No próximo bloco, nós vamos lá para a Unisoja, que é a unidade de pesquisas e produção dos derivados de soja e benefícios para o ser humano. O Ciência Sem Limites faz um breve intervalo. Eu espero por você. Um instante só. Conforme anunciado no bloco anterior, o Ciência Sem Limites continua aqui, no Unisoja. E nós estamos num setor onde tudo começa. Professor, que setor que é esse? Nós estamos aqui, João, no setor de almoxarifado, o depósito de matéria-prima, onde nós estocamos aqui as duas principais matérias-primas do processo, que é o açúcar e a soja. Então, como vocês podem estar vendo aqui, nós temos uma soja ainda bruta, com casca. Lembrando que essas matérias-primas são fornecidas pela Prefeitura Municipal de Araraquara, em função de um convênio que existe com a Faculdade de Ciências Farmacias. Aliás, esse convênio vem de longa data? Desde o início da Unisoja, desde 1996. E a partir daqui, nós levamos essa soja para a primeira etapa do processo, que é a trituração. Essa soja, quando chega aqui, ela já passou para alguns outros setores, em termos de medidas, ela está apta para ser ingerida? Sim. Quando ela chega aqui na Unisoja, ela já passou por todos os testes de controle de qualidade e que garante que nós podemos utilizá-la no processo. Trata-se de soja comum ou já foi feito com transgênica também? Não, nós até hoje nunca trabalhamos com a transgênica, sempre com soja convencional. Saindo daqui, ela está apta, feitas as devidas medições em outros setores, daqui ela vai para onde, professor? Bom, daqui ela passa por essa máquina, que tem a finalidade de retirar a casca da soja, considerando que a casca traz uma contaminação muito alta. Então, a soja, ao passar por aqui, ela é separada em duas partes o grão e a soja fica, a casca fica de fora. Quer dizer, a casca tem um cano ali, um tubo que leva para fora. Que leva para fora. E a casca é utilizada ou... Ela pode ser utilizada como adubo, como forração, tá certo? E essa soja triturada, já descascada, passa então para a unidade de processamento propriamente dita. A qualidade da soja tem que ser de primeira também? Nós trabalhamos sempre com uma soja de qualidade adequada para consumo humano. Existem sojas que são adequadas para consumo animal, para ração animal e outras para consumo humano. É essa variedade que nós costumamos trabalhar de consumo humano. Perfeito. Vamos conhecer então os demais setores, professor. Sem dúvida. Depois de passarmos pelo processo de limpeza, descascamento da soja, nós continuamos aqui no prédio da Unisoja. É um prédio de 250 metros quadrados que produz cerca de mil litros de derivados de soja. Por dia. Por dia. Onde é que nós estamos agora, professor? Pois não, João. Então, como você mesmo falou, depois da soja ter sido limpa e descascada, ela vem para esses tanques, que são os tanques de cozimento. Então, aqui dentro, a soja permanece por um determinado tempo, não só para adquirir uma textura adequada para passar para a máquina seguinte, mas também é uma etapa importante, porque aqui ocorre a inativação de algumas enzimas que são fundamentais para o processo. Ela fica por um período aqui? Fica aqui por sete minutos. Aí, sai daqui e vem para essa máquina. Então, aqui nós temos a máquina principal do processo, que é uma máquina que tritura a soja e, ao mesmo tempo, é uma máquina automática, ela vai misturar a soja que foi triturada e que já teve o suco extraído, vai misturar com o que nós chamamos de calda, que é colocado aqui nesse tanque. O que é a calda? A calda é uma mistura de água, açúcar, corantes, aromatizantes e outros ingredientes que fazem parte da formulação. Isso tudo é misturado automaticamente e sai dessa máquina aqui e vai diretamente para o pasteurizador. Então, aqui nós temos o pasteurizador, aqui o produto é aquecido a uma temperatura acima de 100 graus e permanece por um determinado tempo. Sofre um resfriamento que é feito através dessa máquina, que é um resfriador e ele vai sair pela ponta de lá da máquina, por aquela extremidade, está certo? Onde ele já sai numa temperatura de aproximadamente 5 graus centígrados. E daqui, dessa ponta da máquina, ele vem diretamente para cá, que é a embaladeira. Então, essa é uma máquina de empacotamento que nós fazemos e utilizamos essa máquina porque é a forma mais barata de empacotar esse leite. E o produto sai nessa forma aqui em saquinhos. Quantos ml tem cada saquinho desse? Em torno de 170 ml cada saquinho. E nós temos uma segunda opção, que seria essa máquina aqui, que seria, que é uma máquina para envasar em frasco. Exatamente, em frascos. Isso aqui é em frascos comuns, como se vê no mercado. Então, esse seria um produto diferenciado. Mas é mais caro, né? Que fica mais caro, evidentemente, que nós usamos ou usaremos para colocar no mercado, para vender no mercado. Para quem está nos vendo, eu tenho certeza que todo mundo deve estar perguntando, precisa ferver esse leite para tomar? Não, ele já é um leite pronto para o consumo. Ele só precisa ser mantido em geladeira até o momento de ser consumido. Se não deixar em geladeira, o que acontece com esse produto? Ele vai se deteriorar como qualquer outro leite que é pasteurizado ou qualquer outro produto que é pasteurizado. Se ficar fora de geladeira por muito tempo, ele se deteriora. Mas resfriado do jeito que é, quem está nos vendo não está sentindo, mas está fresco, está bem geladinho. Ele sai daqui a 5 graus. Ele pode ser transportado, então, em caixas de... Em caixas de isopor, na casa do consumidor, colocado na geladeira. Aí a pessoa corta, coloca na mamadeira ou no copo e pode ingerir. Exatamente. Tem sabor de... Esse, por exemplo, está com sabor de morango e a cada dia sai num sabor diferente. Quantos sabores vocês produzem aqui? Cinco sabores ao longo da semana. Cinco sabores. Nós vimos pessoas vindo buscar, agora de pouco, este leite. Vamos pedir para rodar o VT e ver o depoimento das pessoas que estavam retirando este leite aqui na Unisogia. Roda o VT. Ao nosso lado está o Sr. Francisco Donizete. Ele é mototaxista. O que o senhor veio fazer aqui na Unisogia? Eu tenho uma cliente que ela pega duas vezes por semana aqui na Unisogia o leite da soja. E todas duas vezes por semana. Vem de segunda e quinta buscar o leite de soja para ela. E que benefício tem esse leite para essa criança? Eu tenho um benefício grande que ela fala que a menina dela tem seis anos e ela não se dá com outro leite. E só com esse leite. Então é um benefício muito grande. Ao nosso lado o Sr. Ailton Mourão. Ele é da cidade de Santa Lúcia. Quantos quilômetros dá de Araraquara? De Araraquara lá, 15 quilômetros. O que o senhor está fazendo hoje aqui nesse centro? Retirando o leite de soja que é a determinação do médico com a qual as crianças que não podem ter esse contato com outro leite. Então é fornecido pela unidade de soja daqui de Araraquara. Então o Nesp. O senhor tem ideia de quantas crianças lá em Santa Lúcia são beneficiadas? A quantidade são oito crianças que eu venho. Eu retiro na segunda e na quinta-feira. A quantidade de cada saquinho são dezoito por caixa. O senhor acredita que as crianças de Santa Lúcia foram muito beneficiadas com esse projeto? Sim, senhor. Elas são privilegiadas com esse resultado que é feito, né? E tem acompanhamento da assistente social e mais o médico que é passado periodicamente lá, né? Professor Eliseu, nós vimos depoimento de um mototaxista e de um funcionário da prefeitura de Santa Lúcia, que é o município aqui da vizinhança. O centro aqui, a unidade, não atende só Araraquara? Atende a região também? Não. Nós atendemos a pedido de prefeituras da região, nós atendemos também essas outras cidades, que não dispõem de uma unidade dessa, e que a gente sabe da necessidade deles também em fornecer esse tipo de produto. Quantas pessoas são beneficiadas por mês? Olha, eu diria por dia. Nós atendemos cerca de 600 pessoas dia. 600 pessoas entre a região e a cidade de Araraquara. Exatamente. Que horas termina o fornecimento aqui no município? Aqui na unidade, a uma hora da tarde, depois, nesse horário, o carro da prefeitura passa e pega todo o excedente de produção e leva para fazer distribuição em creches, em pontos estratégicos na cidade. Nós notamos ao longo desse nosso bate-papo, desde o primeiro bloco, que só tem benefícios essas pesquisas. Onde é que vocês querem chegar? Beneficiar quanto? De que forma a população? Olha, João, o benefício quanto mais melhor, né? Então, o nosso objetivo é sempre esse, é estar descobrindo novas propriedades da soja, novas propriedades dos produtos probióticos e fazer com que a população possa cada vez mais dispor de produtos que melhoram a sua qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. E envolvidos atualmente na unidade, juntamente com as pesquisas, quantas pessoas diariamente são movimentadas ou estão atuando nesse centro? Olha, só aqui na parte de produção, nós temos cerca de seis pessoas, seis pessoas que trabalham diariamente aqui na produção. Aí nós temos mais a outra professora responsável por esse setor, que infelizmente hoje não está aqui. Temos mais dois técnicos de laboratório e mais uma infinidade de alunos orientados. Agora, não é só nesse setor, ainda tem um terceiro setor que nós podemos conhecer? Sem dúvida, é o nosso laboratório de pesquisa em probióticos. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer mais um setor onde são desenvolvidas pesquisas relacionadas à soja e ao bem-estar do ser humano. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já! O Ciência Sem Limites continua aqui, neste terceiro bloco, na unidade de desenvolvimento e produção de derivados de soja, com o professor Eliseu Antônio Ross. Professor, neste ambiente, o que é produzido neste setor? Ok. Primeiramente, aqui nós produzimos, que ainda não distribuímos à população, mas esse processo já está bem estabelecido, que é o iogurte de soja. O iogurte de soja, ele é feito basicamente nesse tanque de fermentação. Essa é a máquina que produz? Essa é a máquina, que é um tanque com capacidade para 500 litros e aqui o leite de soja que é produzido na outra planta, vem para cá, entra nesse tanque, ele é misturado com vários outros ingredientes e o micro-organismo responsável pelos benefícios à saúde, que é um micro-organismo probiótico. Nesse tempo de fermentação, o produto permanece aqui por seis horas. Que tipo de benefícios esses micro-organismos podem produzir para o ser humano? João, são vários. O benefício que nós mais estudamos até agora é a capacidade desse iogurte reduzir o colesterol. Então, esse talvez seja o principal efeito desse produto e, com isso, evitando uma série de doenças coronarianas. Os dois tipos de colesterol ou um só? Ele diminui o colesterol ruim e tem a capacidade de aumentar o colesterol bom. Então, esse é o grande benefício que nós descobrimos nesse micro-organismo em especial que nós utilizamos. Já está sendo distribuído para a população ou ainda não? Ainda não. Esse produto está pronto, já está testado, tanto em animais quanto em humanos, mas ainda não está sendo distribuída a população. A nossa pretensão é colocar esse produto no mercado. Ah, comercializar esse produto? Fazer a comercialização desse produto. Tornar a unidade altamente sustentável? Exatamente. Por quê? Porque para a distribuição, como é feito o leite de soja através de convênio, ou seja, uma distribuição gratuita, esse produto é um produto mais caro. Ele exige um tempo de processamento total de 12 horas. Nós precisaríamos trabalhar em dois turnos de funcionário. Envolve mais matéria-prima? Envolve mais matéria-prima, envolve mais funcionários. Então, isso impossibilita esse convênio que nós temos com a Prefeitura. Baseado nisso e os testes, qual o diferencial em relação, além de benefícios de reduzir colesterol e N coisas, comparado aos iogurtes existentes aí no mercado? O diferencial dele é que os iogurtes de mercado nem sempre são probióticos. Por quê? O que são os micro-organismos probióticos? São aqueles que ao serem ingeridos, eles resistem a passagem pelo estômago, a passagem pelo intestino e ali vão se aderir. E aderindo ao intestino, eles vão desempenhar um papel benéfico à saúde. Que papel pode ser esse? Como eu falei, de redução de colesterol. Ele pode reduzir o desenvolvimento da osteoporose, conforme nós já pesquisamos e comprovamos. Ele pode reduzir o desenvolvimento de câncer de cólon, câncer de mama. Tudo isso são resultados de pesquisas nossas que já estão comprovados. Além dessa máquina que vai produzir iogurte, que em breve estará no mercado, também esse ambiente é um ambiente de pesquisa? O que mais que vocês desenvolvem aqui? Nós aqui, nesse ambiente, temos condições, temos máquinas para desenvolver um salame probiótico. Salame probiótico? Exatamente. É um salame com capacidade de reduzir o colesterol e evitar doenças coronarianas. Mas não tem soja? Esse não tem soja, mas tem um micro-organismo probiótico que nós trabalhamos aqui na soja. Vocês descobriram um micro-organismo que beneficia o ser humano na produção do salame? Exatamente. Já testaram isso? Esse projeto está em desenvolvimento, em fase final. Os resultados dele deverão ser concluídos no exterior, na Itália, onde a nossa orientada vai para a Itália fazer a conclusão desse experimento. Temos também aqui um equipamento necessário para a realização e produção de uma goma de mascar anticariogênica, isto é, que evita a cárie. Quer dizer, traduzindo para quem está nos assistindo, é uma goma de mascar que a criança, ao mascar, previne cárie? Previne a cárie. Não é que não causa cárie, porque isso já existe no mercado, gomas de mascar que não causam cárie. Essa previne a cárie. Ela elimina a cárie, ajuda a eliminar a cárie. Exatamente, porque ela elimina o micro-organismo causador da cárie, em função do micro-organismo probiótico que nós acrescentamos nessa goma. E que fase que está esse projeto? Esse projeto já está concluído, nós não vamos entrar muito em detalhe, porque ele está em fase de patenteamento pela universidade, pela Unesp. Tá, a universidade vai patentear. Além do salame, da goma, o iogurte já está liberado. Tem mais algum? Nós temos também o sorvete probiótico de soja. Então, nós temos equipamento para poder fazer, desenvolver e produzir aqui um sorvete probiótico de soja. Como é que é esse sorvete? É um sorvete com vários sabores e tal ou não? O sabor mais aceito até agora, nós testamos vários sabores, é o sabor café. Café. Então, é um sorvete todo de soja, não tem leite. Então, ele é totalmente indicado para indivíduos intolerantes à lactose ou com alergia à proteína do leite. Tem um micro-organismo probiótico que pode propiciar todos os benefícios que nós acabamos de mencionar. E, agregado a ele, nós colocamos um sabor que, como eu falei, o que mais agrada à população é o sabor café. Quando, ou se tem uma ideia de quando ele poderá entrar para o mercado, ele vai ser distribuído, ele vai ser comercializado? Tem ideia desse projeto? Esse produto também já está pronto. A pesquisa já está concluída, já está testada. Nós pretendemos, juntamente com o iogurte, lançá-lo no mercado. Mas lançar para comercializar? Para comercialização. A exemplo do iogurte. Exatamente. Realmente, há uma infinidade muito grande de pesquisas e de benefícios à população. Nós agradecemos muito a sua participação no Ciência Sem Limites aqui da TV Unesco. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Ao nosso lado, o professor Eliseu Antônio Rossi. O e-mail dele aparece aí na sua tela. Rossi, ea, arroba, fcfar.unesp.br. Se você quiser contactar o professor, se quiser conhecer mais sobre o centro, aqui a unidade de soja, você acesse www.fcfar.unesp.br. Clique em Instituição, clique em Departamentos e vai encontrar o Departamento de Nutrição, no qual o professor Eliseu faz parte. Você vai saber mais sobre o currículo e sobre as pesquisas realizadas aqui no campus de Araraquara da Unesp. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Eu espero por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos e Legendas por Quintena Coelho